O C.M. 2001-2002 Vamos jogar no próximo jogo O Boa Vista Fora, ok Entretanto, como os episódios foram saindo Ao longo da semana, houve muita gente que foi Comentando Eu fui respondendo Nos próprios comentários Agora de cabeça Não me lembro assim Lembro-me aqui de um jogador Que me foi indicado, que era o Frey Mas eu não me recordo Se tenho nesta Base de dados Eu penso que não Eu penso que não Vamos fazer o seguinte Já agora, já que houve bastantes comentários Eu vou Recuperar aqui os comentários Que foram feitos E assim Consigo Ver os jogadores que me foram indicados E por aí fora Deixa-me cá procurar Agora bem O Scalidis Acho que não Pois o Scalidis eu não tenho Aqui foi o O Dark Reality 845 Fez esta sugestão Mas como eu estou a jogar em outra Base de dados Não tenho Não tenho aqui E o outro sim Era o Frey Mas eu não encontro aqui nos comentários Onde ele começa Começa no Parma de Itália Então se calhar se eu procurar pelo Parma Segundo o Red Generation Vamos lá ver se encontramos então o Frey Está aqui Você vai sendo Frey Então vamos só observar É um quarto de redes Portanto o Dark Reality Como o Red Generation Indicam que é melhor Que o Cominheiro Vamos lá ver O que é que os Olheiros Têm a dizer Muito bem Estamos a chegar A boa vista está em terceiro Nossa estamos em oitavo Maravilha Estão bom Deixem-me que olhar Como é que está a equipa Com Madeira Nicolai Lixutsu H.U. Azé Elias Kallstrom Guardial Amilevski West E Rústico Eu acho que foi esta a equipa Que ganhou O Arsenal Não foi? Exatamente Portanto Nem vou mexer Vou Raio das extra comunitárias Ai 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 Deixa eu dizer assim Tirar o Lixutsu E vamos meter Como é que está O moral do Barça Mas está ok Ricardo Quaresma Está bom Vou jogar com o Ricardo Quaresma Como é que está aqui o Lixutsu Está aqui E vai assim O London também Oi Minimiza isto Estava aqui a ver O que é que o London Tem a dizer sobre As questões que têm acontecido Não tem muito a dizer A não ser que quero jogar Ele quer jogar E eu quero ganhar Tão simples quanto isso Vamos ver se conseguimos melhorar Como já há uma semana Que eu não jogo Aqui isto Pode ser que Este tempo de pausa Tenha ajudado Pelo menos o Nicolai Já marcou O Zé Elias também Parece que Que a coisa Está A olhar Como também disse o O Dark Tranquility 3-0 Vou jogar a equipa Eu se calhar não vou mexer A coisa está a correr bem Só o Ricardo Quaresma Vou tirar o Ricardo Quaresma E vou experimentar por o Barça Ver se a coisa Melhora E agora está igual Com 6 Eu provavelmente Hoje é sábado Que estou a gravar isto Isto é capaz de sair Amanhã e domingo E vou gravar também 3 episódios de seguida Para intercalar com Os episódios que estão para sair Do Fear and Hunger Termina Ainda na próxima semana Tem que ser assim Na vida do adulto É isto mesmo É maximizar E optimizar O tempo necessário Para bem 4-0 4-0 está bom Está bom O Zagaú Também não está Quer dizer Está com 7 Aposto também está Por o Selakowicz aqui Que acho que ainda não Joguei com ele aqui E vamos dar aqui Onde é que é Instruções à equipa Bora E misto Que é para eles Ficarem embaralhados Continua Continuam As ondas de lesões Olha lá Não tivemos nenhum expulso Aqui está Lourenço marcou o golo E ao primeiro golo da época Isto era o Lourenço Que estava Na nossa equipa B 10 dias 10 dias Ok Não é Não é muito tempo Conseguimos subir Alguns lugares Temos o menos Ah não estamos assim Tão mal É o Marítimo Que está em primeiro Com 24 Vamos olhar para aqui Que estes é que nos interessam O Benfica tem 23 Menos um jogo Ok Podemos ficar no máximo A 3 pontos Do Benfica Que não é assim Tão mal Como Como eu pensava Pensava que estávamos Bem piores Tendo em conta Claro Em comparação Com Com a época Passada Em que Basicamente Cilindramos Toda a gente Mas como também Têm dito aí Nos comentários A segunda época É sempre mais complicada Que a primeira E está-se a ver Está-se a notar É com uma quebra Gigante De 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 produtividade Nos jogadores A próximo jogo Com o Farense Ok A primeira liga Eu vou manter Eu vou manter a equipa Mas este Este gajo Continua a refilar Mas não tem espaço Não tem ele Não tem o Lixão de Sul Também Pois eu também acho Que deveríamos estar No topo da liga Isso aí não há dúvida Vamos lá Bora lá Ah Esqueci-me de trocar Os Elias Vai Deixa-o estar Está com 70% Não Eu vou trocar Eu vou trocar Que é para não agravar a lesão E para o gajo Não andar à rasca Isto foi para a avaliação Minha Não é que está o guardiola Isto devia ter trocado logo Mas o gajo não me avisou Devido ao Ele tinha conseguido recuperar parte Parte da lesão Por isso é que deixou avançar Se tivesse a vermelhinho Com uma lesão A vermelho O jogo O jogo O jogo avisava Que eu não podia continuar Não aconteceu Ai parece que Agora sim Estamos a entrar Dentro da Dentro daquilo que é expectável Para a qualidade da nossa equipa Que a questão foi Eu acho que vendi Demasiados os jogadores Quando a época virou E eles ainda não estão Entrusados Houve alguém que Fez esse comentário Num episódio passado Eu não me lembro de quem E agora também não consigo Estar aqui a verificá-los todos Ora bem Ricardo Quaresma Vamos pôr o Barça E mete lá o João Pai Vai jogar Pronto Não, não mete nada Vou pôr O Eldar Gostava imenso ter visto o Eldar A jogar numa equipa do Jorge Jesus E alguém fazer uma pergunta Sobre ele Na conferência de imprensa Adoraria mesmo Ok Já estamos em quarto 23 pontos Estamos a quatro do Marítimo Perfeito Faltinha Episódio terminado Dois jogos Olá Espera aí Espera aí Antes de terminar O que é que o Barcelona quer? Não 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 Claro que não Se quiserem Lá estão a guita Deixa só aqui avançar A ver se isto vai ter alguma repercussão A nível da moral Entendo que a equipa tem mais potencial de ter demonstrado Ok Ele não ficou chateado Por nós termos recusado a proposta do Barcelona Maltinha Já sabem Deixar aquele like para ajudar o canal Deixem os vossos comentários Eu respondo a toda a gente Tem sido incrível Toda a interação que têm feito aqui com o CM 2001-2002 Na altura que eu comecei a gravar isto Nunca esperaria Que houvesse tanta gente Interessada em ver Este jogo E este noob em especial Se chegaram até aqui E são novos Agradeço imenso por terem assistido ao vídeo Subscrevam o canal Ativem o sininho para receberem as notificações De quando eu coloco conteúdo Que costuma acontecer diariamente Por volta das 8h30 Maltinha Um forte abraço Até à próxima Tchau, tchau